Bom dia gente! Convido vocês a partir de agora a conhecer junto comigo mais belezas da Amazônia. Essa é a plantação de maniva. Maniva para quem não sabe é mandioca. Olha só as plantinhas novinhas crescendo. Daqui vai sair a mandioca. Da mandioca é feita farinha, goma e etc. Olha só, isso aqui é um milheiral, as plantações de milho. Então vocês veem como é grande, como é bonito. Mais maniva aí. Então esse é um roçado de maniva. Ali, vocês estão vendo aqui, nossa câmera está mostrando com exclusividade, com um zoom aí legal para vocês. São os anajazeiros, certo? São os pés de anajá. Que se chama palheira. Isso, palheira né? Tem até um frutinho né Rafael? Tem que o fruto que é os cachozinhos que os pessoal dizem os cachos de anajá. Isso. Agora bora trazer a câmera mais perto aqui? Isso, o Rafael é meu produtor. E a gente vai aqui meu produtor para a gente filmar mais um pouco né? E o milho? O milho é que vem o... como é que se diz? O pão de milho né? Que os pessoal fazem de milho. Vem o... Cuscuz né? O cuscuz, o... o xerém né? Os pintos. É verdade. Sai tudo daqui, do milho aqui ó. E ali é a mata. A mata é a zona bonita. Região de mata fechada né? Nós estamos aqui na Amazônia né? Em plena floresta amazônica é bom demais rapaz, é bom demais. E quem quiser vir conhecer, é só vir né Rafael? É só vir aqui no Pará conhecer tudo isso e... tudo isso e um pouco mais. Exatamente. Então é isso aí. É uma região muito bonita, é uma região... Essa região aqui é que gosta de dar paieira viu gente? Olha a quantidade de paieira que tem né? É verdade. Vou te contar viu Leozinho. Vale muito a pena né? Vale a pena. No Maranhão inclusive que já é meio norte né? Tem parte do Maranhão que já faz parte da Amazônia Legal. Nós temos bastante dessas plantas. Ó, vamos aqui ó. Vamos filmar mais aqui. Para o pessoal que dá valor ao nosso trabalho. Ao nosso canal no Youtube. Então a gente faz esse trabalho especialmente para vocês. Com muito amor, vamos aqui ó. Vocês veem como é né? A vida do agricultor é desse jeito. Hoje é domingo. Os agricultores estão de folga. Mas nós estamos aqui trabalhando para mostrar aqui a vocês. Olha como é. O caminho onde eles andam. Isso. Hoje é dia 14 de maio. Vamos mostrar aqui com exclusividade. 14 de maio de 2017. Oito e cinquenta agora. Oito e cinquenta agora. Vocês veem que os caminhos aqui são um pouco complicados né? A gente tem que pisar com cuidado. Para não se furar. A gente tem que pisar. E aqui é para onde você olha a mata. É muito bonito. É uma experiência única. Um cheiro maravilhoso. Aqui. Da mata né? Da mata atlântica. Uma experiência assim. De fato. É difícil de explicar assim. Em vídeo. Só você vindo aqui no Pará. Para você conferir. As belezas naturais aqui da Amazônia. Com exclusividade. É. Com o tempo real. Só você vindo para você. Saber o tanto que o Pará. É magnífico. É verdade. Quem sabe faz ao vivo. E é tudo em tempo real. Opa. Os formigas estão aqui. Picando. É. Espera. Espera. Tem um formigueiro. Vamos para cá gente. Vamos para cá. Porque. Tem uns formigueiros aqui. A gente. É. Eu acho que. Não pode se expor muito né? Que a gente tinha de fazer. Dentro do. Do. Aliás. E retira. Ai ai. O que nós. Queria filmar. Para vocês. Aí. A gente estamos filmando. Que é. A proteção de milho. De mandioca. É verdade. Então. A mandioca. Olha. Opa. Opa. O formigueiro aqui. A gente tem que ter muito cuidado gente. Porque. Está até ardendo os pés aqui. Mas faz parte do nosso trabalho né? É. Vida de repórter não é fácil. É. A gente vai aqui. Tem. Só uma. Duas formigas. Não atrapalha. Agora um monte. É. Um monte já é outro nível né? É outro nível. Então é isso ai gente. Um bom dia para vocês. E curtam a linda paisagem. Ei. O lindo cenário da Amazônia. Ei. A gente diz um bom dia para vocês. E curta esse vídeo. Com amor e com carinho. Que está especialmente a temporada 2017 Pará. É isso ai. Pará 2017. Você confere aqui. No Youtube. No canal. Leo Andrade. Tchau. Tchau. Tchau.